Vou levar esses números para Vlamir Blandalize, Minuto da Soja no Ar, Davi, apoio da Copavel. Vlamir Blandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Fala, João. Muita gente, muita gente apreensiva, quando eu digo muita gente, são os produtores mais distantes, onde o Beises, aquela oferta e demanda nas suas devidas praças, está caindo. Apesar dos preços de Chicago estarem acima de 15 dólares, o dólar ali querendo procurar um caminho, o tal do Beises, ou seja, a oferta e demanda nas praças está caindo. Qual é o motivo, Vlamir? É claro, é a safra chegando, né? É, agora está entrando no pico da safra, né? Então, é o que a gente sempre falou. É uma safra grande, é uma safra ainda que tem o potencial de chegar a 150 milhões de toneladas. É safra recorde, não tem caminhão pra transportar tudo, não tem armazém pra tudo isso. Tem muito pra negociar ainda, João, né? A maior parte da safra tá pra ser negociada. Então, são vários fatores negativos. E isso fez com que os fretes subissem, os fretes continuam subindo. Os prêmios, os portos, continuam pressionados pra baixo, né? Porque vai ter muita oferta aí nas próximas semanas. O ambiente em si, pro produtor, nesse curto prazo, é um ambiente de pressão, né, João? E estar refletindo. E as votações em queda ainda, os balcões aí pelo resto do interior brasileiro, né, João? Tá acolhendo rápido agora, né? Agora vai andar, né, João? Só pra dar uma ideia, agora pela manhã, o Sindicato Federal do Sorriso divulgou o levantamento deles lá, 98% da soja de Sorriso colhida. Ou seja, safra já foi ali em Sorriso, colheram tudo. A média fechando aí em 3.820 quilos por hectare. Uma média muito boa. Então, vai confirmando. O Brasil vai ter uma grande safra, né? E sacas dá o quê? 63? É, tá dando mais de 60 sacas. Vamos fazer a continha rápida aqui. Ok. Enquanto você faz o cálculo aí, eu vou dizer pro seguinte, que nós aqui no Tempo de Dinheiro não estamos aconselhando a ninguém a vender ou a comprar. Agora, a gente insiste, mas insiste com insistência, né? Desculpe a redundância, mas pra você aprender a fazer RED. Se o preço tá bom, garanta no papel e ponha no bolso. E deixa a saca livre, ou seja, deixa o grão livre. Como é que você faz isso? Aprendendo a trabalhar direto nas bolsas de Chicago. Ou, claro, pedir apoio de uma corretora. Mas o importante é você travar o melhor preço e não ver os preços caírem aí na sua frente. Porque quem perde, não é só você e sua família, como toda a sociedade brasileira. Porque esse dinheiro, essa diferença, foi pra quem opera esse mercado. Você precisa também aprender. O que que deu aí, Vulamir? 63,7 saco, João. Quase 64. Olha aí, quase 64 saco. A boa proatividade, né, João? Então, colheiro bem, tá fechando a safra. O plantio do milho e safrinha ali deles também praticamente indo pro fechamento. 96%. Tudo andando bem por ali. Por que que a gente fala do Sorriso? Que é o maior município produtor do Brasil, né? Uns 700 mil hectares tem ali, então. É muita soja, né? A safra de Sorriso é maior que de Santa Catarina, João. Só pra ter uma ideia. Puxa vida. Ok. Então, vamos ver os preços de hoje, segunda-feira. Como é que estão rodando os preços. Levantamento da Brandalise Consulting. Preços do Balcão. Olha, João. O Balcão Gaúcho, ele começou a semana igual a sexta-feira passada. Tá. 1,63% nas missões. 1,67% ali perto do Porto Rio Grande. Ainda sem grandes novidades. Por quê? Porque ainda não tem nada colhido ali. Então, não tem pressão de oferta da safra. Houve chuvas, houve seca. Continua o clima irregular. Melhorou um pouco a condição de clima frente às semanas anteriores. Já o Balcão de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, onde que já tem colheita, ganhando ritmo. O Paraná já evoluindo aí para 30% da safra colhida. E agora a semana vai colher muito. Agora já se fala em 154 a 168. O mercado caiu em uns R$2,00, em média, no Balcão do restante do Sul e Sudeste do Brasil. O mercado pressionado. Tá. Vamos para lotes? Mercado de lotes. Mercado de lotes nos portos aí. Até o meio-dia ele estava meio sem rumo, né, João? Porque o dólar caía um pouco. O Chicago trabalhava com 4, 5 de alta. Então, até o meio-dia ele estava dando R$175,00 no curto aí nos portos, no lote. E estava dando R$178,00, R$179,00 no julho. Agora, com a Chicago aí já com 7 de baixa e dólar continua frouxo, há indicativos aí do pessoal de R$174,00 aí nos curto prazo, aí no spot em março, e R$177,00, R$178,00 no julho. Caiu em real em relação a pela manhã, o mercado em função disso. Porque o prêmio aí hoje é indicado de 5 negativo aí para o março. e o comprador quer pagar 10 negativo no abril. O vendedor quer 5, aliás, quer 10 positivo no março e que é 5 positivo no abril. Mas é mercado negativo de prêmio já. Então, é esse que você cita, né? O BASE está afetando lá no interior. O BASE é prêmio, frete, que pesa no bolso do produtor, né, João? É prêmio, é frete, é dólar, é oferta e demanda. E maio e junho, você tem prêmio para maio e junho? Para maio o prêmio está falado em 10 acima, positivo. Junho 15 a 20 e julho já se fala em 30 positivo. Então, é por isso que julho paga melhor, né, João? Porque o prêmio, julho é um pouco maior. Então, quem puder carregar julho, então, paga um prêmio melhor. Bom, farelo, alguma novidade de farelo? Farelo acabou melhorando o nível, João, porque lá fora também subiu, em Chicago, né, semana passada. E hoje o farelo é falado aqui no sul e sudeste até a 2.880 CIF indústria de relação. Ele subiu, em média, 50 a 70 reais em relação à semana passada o farelo. Bom, nesse momento, então, a gente sempre faz aquela lembrança aos produtores, a nossa incumbência com a lavouro, que é uma forma de você fazer um hedge de uma maneira mais prática, fazendo hedge no balcão da lavouro. Você pega o seu grão e pode trocar através de insumos, né, sementes defensivos, né, fertilizantes. Você troca, faz um barter no balcão. Se subir no dia seguinte, ainda você tem a operação alvo e eles compensam essa subida para você. E a melhor indicação, que a gente sempre diz aqui, é para você fazer o barter financeiro, que nada mais é do que um hedge que a lavouro faz para você em Chicago, em seu nome, trava o seu preço à frente e você, com isso, deixa o seu grão livre para negociar no momento que quiser. Enfim, tire informações com a lavouro, a maior rede de revendas do país. Operação Soja da lavouro. Lá na revenda, toma um cafezinho, conversa, vê se está dando negócio, veja as suas margens, ou então ligue direto para o barter da lavouro. É um telefone WhatsApp 11 971 10 3955. 11 971 10 3955. É o telefone do barter da lavouro. Faça as comparações de preço. Tome informação e veja se dá negócio lá na maior rede de revendas do país, que é a lavouro. Dito isso, Davi, deixa eu mostrar aqui a manchete da Reuters, que ela está distribuindo para o mundo, dizendo que a colheita da soja no Brasil já atingiu, em média, 33% a indicação da AG Rural. E como ilustração, nós vamos pedir um vídeo que eu recebi aqui de São Paulo, de Nova Castilho, do Nélio Galvão. Ele ficou na frente da máquina, acho que teve que sair correndo, senão foi assim, para não ser atropelado. Veja o Nélio aí, a colheita lá em Nova Castilho, São Paulo. Bom dia, João Batista. Domingo, dia 26 de fevereiro. Molhando soja todo vapor aí. Soja de 80 sacas por hectare. Nova Castilho, São Paulo. Interior de São Paulo. Um abraço para você. E a todos aí. Pois é, expectativa de 80 sacas, o Vlamir. Já em São Luís Gonzaga, excesso de chuvas prejudicando soja e feijão em Santa Catarina e também Paraná. Veja aí o vídeo que nós temos para mostrar para vocês. 24 de fevereiro de 2023. Rincão Santana, São Luís Gonzaga. Assim, eu que me enganei aqui. A pessoa estava fazendo comparação. Enquanto tem excesso de chuva prejudicando soja e feijão em Santa Catarina e Paraná, lá em São Luís Gonzaga, perdendo a soja. É isso, né, Vlamir? É, exatamente. Ali na Uruguai do Sul, nessa região do São Luís Gonzaga, perdeu muito ali já, né, João? Parece-me que no final de semana teve algumas chuvas, mas as perdas gaúchas são muito grandes, né? Eu acho que pelo menos 8 milhões de toneladas se perderam. E a safra está bem atrasada. Se normalizar as chuvas, ainda tem muita lavoura que foi plantada em janeiro que vai recuperar e vai conseguir ir bem. Mas a safra gaúcha, ela foi muito prejudicada. Não tanto que nem na Argentina, mas foi bem prejudicada. E na Argentina, fala-se que a produção argentina pode descer para 30 milhões de toneladas? É, o mercado de Chicago já trabalha com esse número. O que aconteceu na sexta-feira, João, foi que a Bolsa de Buenos Aires divulgou a nova estimativa, né? Elas tinham estimado há duas semanas 38 milhões e agora vieram com 33,5, reduziram 4,5 milhões de toneladas. Então, há bem chances aí que vai cair para 30 milhões, porque tem mais seca pela frente, né? Só para dar um comparativo, o USDA, nesse mês de fevereiro, apontou a safra da Argentina em 41. Então, já perdeu 8 milhões de toneladas além daquilo, 8,5. Então, a oferta mundial de soja é menor. Só que o mercado também olha para o lado do Brasil porque tem muito para vender, né, João? Pois é, tem muita especulação também sobre as perdas gaúchas. Fala-se que a safra gaúcha vai descer para 15 milhões de toneladas, com 30 da Argentina. Vai fazer falta, claro, essa soja no cômputo geral. Mas, vamos dizer assim, de Santa Catarina para cima é muita soja que vem aí, não é isso, Flamengo? É, exatamente. Então, esse volume que vai compensar, né, João? Acaba compensando parte dessas perdas aí que está tendo na Argentina e no Rio Grande do Sul, né? O ano passado o Brasil colheu 124 e agora 150, né? Está colhendo 26 a mais. Então, se a Argentina perder 15, 18, mesmo assim, com a safra brasileira compensando, acaba dando a equilibrar em relação ao ano passado.